A informação é uma ferramenta poderosa para o consumidor fazer valer os seus direitos. A Lei nº 11.320, de 2021, estabelece critérios na cobrança de dívidas, obrigando a descrição detalhada dos valores pagos. O cidadão deverá saber exatamente o que está pagando com relação à parcela, juros, multas, honorários, entre outros valores que podem compor o total da dívida. Porque o cliente, quando ele recebe, ele faz um parcelamento de dívida, ele recebe um valor total e muitas vezes ele é enganado, porque a prestação sai muito pequena, mas você não sabe tudo o que está embutido naquele valor. E às vezes o valor da parcela, ela parece um valor pequeno, mas quando você somar o final do total da dívida, a dívida é enorme. Então eu acho muito importante essa lei para que você possa, no ato da sua negociação de uma dívida, você ter ali o valor da dívida, o valor cobrado de juros, o valor da parcela somada e o total que você vai ter, até para você também saber a taxa de juros que está sendo aplicada. Se é um juros realmente, um juros normal de mercado ou se é um juro abusivo. Ou seja, com essas informações detalhadas, o consumidor vai ter como até se proteger. A legislação, em vigor desde julho de 2021, é resultado de um projeto de autoria parlamentar, de iniciativa do deputado Luiz Durão. Se tornou muito comum o consumidor receber cobranças, principalmente pelo telefone, que especificam somente o valor final devido. Essa prática impede as pessoas de saberem se o que está sendo cobrado de multas, juros e honorários, por exemplo, está dentro dos limites previstos por lei. A nova lei acaba com isso, pois vindo tudo especificado direitinho, o consumidor saberá o valor real que deve e não será mais lesado. E esse é um assunto importante para o Brasil. Em janeiro de 2021, 66,5% das famílias brasileiras estavam endividadas e quase 25% desse total com parcelas atrasadas. Os números são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se esse for o seu caso, fique atento na hora de negociar a dívida. O consumidor não pode se seduzir pelo valor da parcela. Ele tem que olhar o valor inicial da dívida, ele precisa saber a taxa, a multa aplicada e a taxa de juros, a forma de correção e saber quanto que será o total dessa dívida somadas às parcelas todas. Ou seja, para que uma dívida de mil reais, no final do pagamento dela em um ano, dois anos, ela não se transforme em três, quatro mil reais. Muito do endividamento do consumidor se deve a esses juros e multas exorbitantes que se tornam impagáveis ao longo do tempo. As empresas de cobranças enriquecem cada vez mais enquanto a população fica cada vez mais pobre. Acredito que uma população informada se torna menos vulnerável. Por isso, tenho certeza que a lei trará maior tranquilidade nas relações de consumo feitos no nosso Estado, evitando que os consumidores sejam lesados ou paguem além do que de fato devem. E na dúvida, procure ajuda. O núcleo do PROCON na Assembleia Legislativa está sempre pronto para orientar o consumidor capixaba.